Cê chamo de ganho, 10 mil não bem, cê sabe que é bom Tanto amo no game, meu otário treme, isso que é bom Sem pisar ninguém, só quero que é meu, reclamar com dom De olho na chance, foco em todos os bens Vou seguir meu som, eu trago todas as...